Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E vamos comigo pra mais um vídeo, dessa vez eu vou trazer mais um vídeo de Foot Draft O vídeo passado vocês gostaram muito, eu pedi 120 likes, bateu no primeiro dia, mano Então vamos lá novamente, se esse vídeo bater mais 120 likes Eu trago mais um episódio de Foot Draft Então mano, já vamos lá, já deixa o seu like, já deixa a sua contribuição Pra já garantir o vídeo semana que vem, beleza? Então já deixa o seu like, também se inscreve aí no canal pra não perder mais nada, beleza? Então mano, vamos aqui começar o Draft, aqui pra nossas formações que temos disponíveis Vamos ver uma aqui Galera, vamos tentar essa formação hoje, porque essa formação tá me dizendo que vai vir uns caras da hora Eu tô sentindo, vamos ver aqui o nosso capitão Olha, já veio igual aí, de bala, Cristiano Ronaldo Vamos começar aqui com o Higuaín em forma, então vamos pegar o Higuaín aqui pra atacante Pra mim, atacante parou Nossa, velho Vamos pegar o Gans, então, que o Gans é um pouquinho melhor do que o Cagal Vamos aqui pro meio campo, vamos ver o que vai vir Ó, meu Spice Tiger Vamos de Thiago, então Thiago parece uma cartinha da hora Vamos ver aqui o meio à direita Putz merda, velho Não tô vendo ninguém da hora, mano Vamos aqui com o Promes, então o Promes parece ser bom, né? Fala que veio o outro atacante que vai mandar pra nós Olha, veio, olha que monstro Vamos com o Lacazette Cara, tá muito bacana Velho, o Rinko de Minon tá dando entrosamento, mano Que merda Vou pegar o Turan, que pode dar entrosamento com o Ganso, né? Pelo menos uns pontos de entrosamento Veio aqui o meio à esquerda Ó, veio o Payé novamente Vamos pegar aqui um zagueiro É, vamos com o Godin, então, aqui Vamos lá, outro zagueiro pra nós Vamos com o Sakou, o Sakou é um pouquinho melhor do que o José Fonte Vamos ver aqui outro zagueiro E, olha, veio o Bonucci O Bonucci É, não vou nem pensar muito, né? Vamos de Bonucci Vamos ver aqui, vamos ver com o goleiro Que o time, por enquanto, o titular tá bem fraco, mano Ó, o goleiro O Rondanovic O Rondanovic é um goleiro monstro Vou começar aqui a se garantir no banco de reservas Espero que venha coisa que salve, mano O goleiro Vamos de Diego Alves, então O Diego Alves é bonzinho Vamos ver aqui a próxima Ah, você tá de brincadeira Vamos ver aqui quem vem Olha, viu Olha isso, caramba Marcelo, 87 Davi Luiz, 86 É, vamos de Davi Luiz Que eu acho que vai dar mais um troçamento que o Marcelo E também não tô usando o lateral esquerdo Vamos lá Vamos dar uma coisa boa pra nós Olha, viu Olha isso É, ali já tem o Payet, né? Então vamos de De Bruyne aqui Vamos ver aqui a próxima carta É Vamos com o som O som é monstro Vamos ver Ah, cara Esse draft tá ficando ruim Porque não tá mandando ninguém pra nós Da hora, né? Bora lá Olha, o Daniel Alves, 86 Cara, não chegou ninguém bom ainda, velho Olha, olha aí Neymar, o Marcelo Totti E o Diego Costa Marcelo não vou pegar, não Vamos de Neymar aqui, então Cara, não tá de complicado a situação Olha isso Precisa pensar, mano Cristiano Ronaldo, o informe É nóis Vamos aqui pegar outro jogador, então Ai, ei Que jogadores de merda Bora lá, mano Mandou alguma coisa da... Puta merda Vamos lá, mano Última chance de ver alguém bom Candreva Vamos aqui com ele Vamos tentar dar uma arrumada nesse time Ver o que acontece É, galera Não tem nada o que fazer, mano Realmente o draft foi uma bosta Realmente o troçamento pra 86 Mas, cara O draft foi muito ruim, mano Pelo amor de Deus Será que eu errei no começo Escolhendo o Goaim, cara? Ah, mano Mano Vamos ter que jogar com esse time aqui, velho Espero ir bem, pelo menos Caramba, galera Não tá tirando nenhum adversário, mano Já tá sem o maior tempo Pra gravar amanhã Então, galera O que que aconteceu? Eu voltei no outro dia Como eu sou um retardado Eu sou muito burro Eu acabei perdendo a gravação, né, mano Daquele draft que eu tinha feito Então, quer saber? Vamos fazer outro draft, né, cara? Eu não vou deixar o vídeo daquele dia Então, vou dar dois drafts pra vocês E um só, né, mano? Tá vendo? Dois times eu vou montar aqui pra vocês Beleza Agora aqui escolhi a formação Eu não vou comentar o mesmo Eu odiei a formação Que eu joguei também, né? Eu joguei no vídeo Só que eu perdi o vídeo, né? Então Eu não gostei da formação Que eu escolhi, né? Então vamos Na 4, 3, 3 Vamos manter a do episódio passado Porque fomos bem Vamos ver aqui o nosso capitão Vamos Olha lá Olha lá, garoto Messi, Suárez e Hazard Vamos de Messi aqui Vamos de aqui de meia direita O atacante vai ser o último Caramba Veio o Iniesta Vamos ver o meia aqui central Vamos ver o meia do... Olha lá, caramba Eu não vejo ninguém Que vai dar entrosamento, né, cara? Então vamos de Edson Vamos ver aqui o meia pela esquerda Vamos ver quem vem Olha, veio o Tony Cross Cara, esse draft vai ser maravilhoso Vamos ver o lateral esquerdo Bora Manda o lateral esquerdo pra nós Felipe Luiz, não Não veio o Felipe Luiz, né? Vamos de Shaw, então Zagueiro Vamos ver aqui o zagueiro que a Ie vai mandar Eles não são muito bons, né, cara? Então só pelo entrosamento eu vou de Savage Vamos aqui de outro zagueiro Vamos ver quem é o outro zagueiro Que vai mandar Olha, veio o Barzagli Vou pegar o Barzagli Só por ser uma carta foda, né? Queiro do... Olha lá Já que ninguém aqui vai dar entrosamento Vamos pro Aurier Que é o melhor Vamos ver aqui o goleiro O goleiro que a Ie vai nos mandar Por favor, um goleiro Olha, goleiro monstro Mas nenhum da BBVA Eu acho que não vai dar certo Esse time da BBVA Já que não tem nenhum aqui que pode dar algum entrosamento Vamos de cortuar Um goleiro que eu gosto muito Agora vamos aqui para o ataque Vamos para o ataque Olha lá Olha, garoto Neymar veio aí pra nós Agora aqui mandou um Soares 99 Não, Soares 99 não tem, mas É, deu uma cagadinha agora, né? Vamos ver quem é que manda Vou aqui de Nasri, né? Aí eu tiro o Eriksen E aumento o entrosamento desse aqui Vamos ver quem é que vem Tufa Ana e não quer que nós monte um time da BBVA Mano, eu quero esperar um zagueiro melhor Eu quero esperar um atacante melhor Não pegar esses, mano Puta merda Então eu vou pegar aqui o Tom Vamos aqui Vamos ver quem é que nos manda Olha, veio um Kulibali bacana É, galera Independente, vamos com aspas Vamos ver aqui quem é que vai vir aqui pra nós Olha lá É, não vai fazer muita diferença, né? Mas aqui vamos de Fernandinho, então Vamos ver aqui quem é que vai vir Girou Olha, veio um Lacazette foda Vamos ver aqui Olha lá, girou Cara, tá muito ruim Esse de Maria é foda, velho Só que já tá lá o Messi Então, o que que eu faço? Vamos pegar o de Maria, então Só pro seu melhor, né? Vamos aqui, vamos ver Vamos alguém manda Caramba, velho Mandou um bail Mas ele não vai ter muita utilização Será que eu ponho um ponta no ataque? Tem um Alba aqui também Mas nós não estamos com o time da Bundesliga Então vamos de bail aqui Vamos ver aqui O próximo Cara, vamos ver um carrasco foda Vamos ver aqui quem mais vem Bora lá Ai, nos ajuda, velho Por favor Vamos ver aqui quem é que vem Ah, velho Pegar o tá, então Então tá, né? Vamos aqui Precisamos de lateral ainda Precisamos de lateral Puta merda Vamos ver aqui Agora um goleiro Caramba Só goleiro merda Olha essa situação, mano Aí nos ferrou, cara Nesse banco de reserva Realmente, galera Não temos nada pra fazer, velho Aí ferrou nessa zaga aqui pra nós, mano Mandou um meio de campo muito foda Começou o time como? Eu pensei que ia ser um dos melhores drafts, né, cara? Mas chegou aqui e cagou tudo, né? Então será esse time que nós vamos jogar o draft? Pegar esse técnico aqui, então Porque ele mandou um entrosamento do time pra 77 Mas continua fraco Olha o nosso draft aí, galera Os jogadores foram bons, cara Fiquei feliz por ter pegado o Messi foda desse jeito O 64, eu acho que foi do mesmo do episódio passado Vamos ver aqui o time do nosso adversário, velho Espero que seja melhor que o nosso Realmente Olha o Cristiano Ronaldo que ele tem Com o Suárez Tote lá na frente Vai dar trabalho pro nosso time Agora o entrosamento da minha zaga vai ferrar tudo, cara Olha essa bosta Olha essa merda Olha o cara que ele tá fazendo Ó, você tá de brincadeira, zaga Mano, você tá de brincadeira que o cara fez isso com vocês, mano Vocês viram que tá marcando certinho Ah, não, velho Porque o cara deixou a bola passar, mano Esse jogo tá muito feio, cara Ah, velho Mano, o time Ah, o cara tá abrindo, velho Cara, não tem como jogar esse jogo, cara Velho, vocês viram o que acontece Esse centrosamento, mas Puta merda, cara Não dá certo Olha isso Olha o Aurieiro Olha o Basagli Cadê, cadê, velho? Cadê alguém pra eu fazer a jogada? Isso, bora Olha o passo na frente Marco o gol pelo menos Pega o rebote Faz o gol, velho Isso Beleza, beleza, mano Consegui marcar o gol Vou jogar lá Joguei exatamente onde eu queria Agora vai Sobe de cabeça Não, esse passo ia ficar no aspas Sim, mas O que que o Messi, que é ponta direita Tá fazendo ali de centroavante, né, mano Mas beleza Vamos tentar aqui um ataque Vamos tentar Limpou Agora bati Colocado Gol, velho Acabou que o balanço e o meu controle desconectou Tamo lá, mano Tamo de novo, velho Cara, eu nem acreditei 2x2 Voltamos ao jogo Vamos lá, eu confio que nós conseguimos essa vitória Meus eventos 4 finalizações contra 2 3 contra 2 Tá vendo? O cara deu 2 finalizações certas E marcou os 2 gols, cara Eu tô melhor no jogo Ai, tá Não, 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 não Ah, caramba, time Ah, esse time é muito desgraçado É muito desgraçado Eu não sei Tô sentindo que tá com delay aqui, velho Os caras tão demorando pra dar meu comando Eu tô ficando muito irritado com esse goleiro, cara Pra que eu pego um Courtois que não faz nada, cara Não dá, velho Olha o passo que esse cara faz, velho Vamos lá, sobra aqui Vamos lá, aproveita Na calma Por que o cara chutou de esquerda, mano? Velho Que esse jogo é desgraçado, mano Ah, eu percebo O Neymar meiaça que vai passar e não passa O Neymar também é outro que não tá jogando bem, cara Vamos lá Vai, Neymar Bom, o cara expulsou o Cristiano Ronaldo O 98 dele Vamos lá Passa, Neymar Pelo amor de Deus, velho Todo mundo tá jogando bem também Vamos lá, Kroos Tem que dar um break aqui Olha, deu certo Acabou que deu certo Bora, Kroos Bade colocado Ah, puta merda Meu goleiro é melhor que o dele O dele faz várias defesas O meu Courtois não pegou nada ainda Isso, boa Pelo corte Faz o gol Ah, o goleiro pegou Vai se fuder Faz o gol agora Boa Tony Kroos Põe o nosso time de volta, velho Eu não vou comemorar nada Porque o cara vai fazer um ataque E vai fazer o gol, cara O que? O tuf, vocês viram? O cara dominou a bola e... Ah, vai ferrar agora Esse cara fazer o gol Olha essa merda Boa, boa Primeira defesa do Courtois Tia tá aí, velho Puta merda O cara ficou assistindo Suaspas Manda na frente Neymar Ah, Neymar tá muito mal, garoto Galera, eu vou tirar o Neymar Tá jogando muito mal, velho Vocês tão vendo Cada lance que eu tô perdendo É culpa dele, cara Vou dar uma chance pro Beio Se ele for bem Vamos aqui puxar um ataque Ver se dá certo Olha a bola aqui no meio Tá liberdade sozinho Agora pra marcar o gol Carrasco Morre aí, Carrasco Vamos lá, mano Aos 90 minutos Eu consigo o gol Que pode ser o gol da vitória Não vou nem me precipitar tanto Porque, velho Sabe como o futebol é, né, cara Ah, seu bosta Ah, puta merda, time Tá abrindo pro cara fazer o gol E olha o Courtois fazendo merda Porque esse jogo me odeia, velho Porque esse Fifa me odeia, mano Olha esse Courtois fazendo merda de novo Cara, o goleiro não fez nenhuma defesa, cara Agora tem prorrogação, mano Não tô acreditando, velho Goleiro, vamos lá, goleiro Faz caquinha, goleiro Faz caquinha, goleiro Cara, que merda Vai se ferrar Caramba, o que que eu faço, velho? Não tá tendo opção Vamos lá, rola a bola aqui Bate pro gol, cross Olha a força do cross Pra bater pro gol E olha esse aspas Caramba Caramba, caramba Não, 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 não Eu largo o controle Velho, eu largo o controle Eu desisto desse Courtois, velho Que goleiro de merda, cara Que goleiro de bosta, velho Eu escolhi ele porque no 16 ele era bom Agora ele tá um lixo, mano Vai tocar lá embaixo no Bale Vamos tentar usar um pouco do pace do Bale, velho Eu acho que esse jogo já tá perdido, né, mano Mas eu espero que não Espero que não Vamos lá Faz Bale Faz o gol Gol do Bale, galera Gol do Bale Tome de volta, mano Isso, bom, um passo no Bale Vai Bale Vai Bale Faz o gol O Bale vai salvando o nosso time, mano Não tô acreditando nisso Olha os 118 minutos Tamo na frente Tamo na frente, galera Ah, velho Eu tô com muito medo, mano Eu acho que eu vou perder esse jogo Ai, esse jogo tá zoando o meu time Não é possível Os zagueiros estão recuando Os zagueiros estão recuando, mano Puta merda Me fez esse jogo no cu, velho Me fez esse jogo no cu Os zagueiros estão recuando, mano Cara Mano, é sério, velho Tá acontecendo alguma coisa, mano A CPU tá controlando meus carinhas Pra abrir, pra o cara marcar o gol, mano Não consigo vencer um jogo, velho Acabou Acabou o jogo Não tô acreditando, velho Eu vou perder essa merda Vamos lá Vamos começar aqui, então Vou pular pro lado esquerdo O cara jogou no lado direito Ah, mano Vamos lá também No lado direito Bora lá Joguei lá Tá lá Boa Eu vou dar uma jogadinha pra cá O goleiro Só pra ele ver e parecer Que eu vou jogar o goleiro lá Vamos lá Fiu, tá lá Aí, enfia essa bola no cu, Courtois Pelo amor de Deus Que goleiro nojento, velho Vamos jogar no mesmo canto Vamos lá Aspas E o gay tá lá Mano, enfia essa bola no rabo, seu merda Esse Courtois é um filho de uma mãe, velho É um filho de uma mãe, mano Caramba, que Courtois Esse goleiro é muito nojento, velho Esse goleiro é muito nojento, mano Jogar no meio, cara Vamos jogar no meio Vai tomar Ah, não tô acreditando que o jogo vai fazer isso, velho Não tô acreditando, mano É muita sacanagem É muita sacanagem Olha, o cara errou, pelo menos Mas joguei lá Boa Então, vamos lá, mano Esse Courtois não tá dando pro gasto, cara Esse cara não tá jogando Vamos lá Veio Joga lá, veio Rapaz Cara, você tá de brincadeira, mano O que esse jogo tem contra mim, velho Joga no lado esquerdo Acho que o goleiro vai pular lá Gente, que eu sou azarado Tá lá Jogo me odeia Esse jogo me odeia Acertei 20 vezes o canto O goleiro, o Courtois não pega uma O cara, se o cara ganhar, eu desisto Joga a FIFA Eu me aposento, velho Eu vou começar a jogar pés Mano, eu vou começar a trazer pés pro canal Não tô mais aguentando jogar esse jogo Vamos jogar lá Bom Mano, se o goleiro pegar, você vai ficar muito Vamos lá, Courtois Courtois, se tu não pegar, cara Se tu não pegar Vai se ferrar, time Vamos jogar no lado direito Vamos lá, Courtois Pega agora, por favor, Courtois Eu quero só ficar jogando lá Não, mano Ah, não tô acreditando Que o meu controle desconectou Na hora da cobrança da falta Não Vou pensar mais no culo Na moral Não, não, cara Vou parar de jogar esse jogo É muita sacanagem Meu controle desconectou na hora do pênalti Ah, velho Não tô acreditando Ah, vai se ferrar, velho Vocês viram Quantas vezes era pra eu ter pegado aquele pênalti Quantos gols eu fiz E a minha zaga abriu Ah, mano Puta merda Eu vou ter esse jogo Vamos ver aqui o que vai vir Vai vir nada demais, né Ah, velho Vamos lá Vai vir um jogador raro Raridade, né O Peire Jogador do modo carreira Vamos ver o que vai acontecer O que é que vai vir Outro jogador raro Pelo menos, né, cara Besquitas Beleza, galera Vou acabar esse vídeo por aqui Me desculpem Se eu dei muito piti, né, velho Se eu me reclamei muito Mas, mano Não reclamar com essas coisas Você tá de brincadeira, né, velho Não reclamar com as coisas que aconteceram aqui hoje É sacanagem o que aconteceu comigo Vocês viram que o jogo Galera, deixa aqui nos comentários Se vocês acham que eu tô reclamando de besta Ou realmente o jogo me meteu a facada, velho O que é que eu tô achando que aconteceu Então se inscreve aqui no canal Deixa o seu like aí também, velho Me ajuda a chegar a 120 likes Que eu vou trazer outro Vou tentar jogar melhor, né Se... O episódio todo foi a Amy Me metendo facada Até o... A hora que eu fui escolher o time Você tá de brincadeira, né Eu vou encerrando o vídeo por aqui É claro Não se esqueça de se inscrever no canal Até a próxima aí Fala Tchau 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 Tchau